Música Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Já vou tendo pra galera que hoje tem de mozão Avisa pras menina que hoje vai ser pressão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 ei, ei, ei Taxi homem, taxi homem, pega na mão e assume Taxi homem, taxi homem, pega na mão e assume Taxi homem, taxi homem, pega na mão e assume Taxi homem, taxi homem, pega na mão e assume Matava a sua espécie a praga de Andra Aviana Falcão Filipe do Lava Jato, Felipe E Gui do Paredão, só lava lá E eu também, estourou papai Fico comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Tem um toque pra galera que hoje tem de mozão Avisa pras menina que hoje vai ser pressão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 ei, 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 ei Taxi homem, pega na mão e assume Taxi homem, taxi homem Pega na mão e assume Taxi homem, taxi homem Pega na mão e assume Taxi homem, taxi homem Pega na mão e assume O aguinho da parede de ouro Riquinho do Paredão É Ginaldo Tubar O meu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Hoje o que custa te espero E quando te encontrar só quero Mais da vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor, o meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como um doce É só o tempo, vai dizer Taxi homem, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Posso vir a carnaval Você não tá dez, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Toca essa daqui, Vaguinho Marilhinho de ouro SR Portes Estenda porrazeira O vestido de Luiz com o Rodeboy Grava aí, WCBs O beijadente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Hoje o que custa te espero E quando te encontrar Só quero Faz na vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor, o meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como um doce O resto só o tempo vai dizer Taxi homem, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Faça virar carnaval Com você nota 10 Não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor é de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Liu tudo aí na instalações Pedro Silêncio Suamusica.com Assis.com Alho Cás Ronaldo Reginaldo do Bar Survive Survive Os boys e da mídia Repetório novo Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, sou filho do mato Eu venho na roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você, só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro e as mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, só quero é você Alô meu parceiro, Tiago Gomes, divulgações Roseli, divulgações Tamo junto Newton, dá as instalações Só vai bebendo, vaqueiro Matheus, dá uma defragaçada Mais uma nossa, hein? Eu vou bebendo, pra acabar com a solidão Eu vou bebendo, pra destruir essa saudade e não sofrer Só vai bebendo, só vai bebendo Mesmo com o meu coração doendo Eu vou bebendo, pra acabar com a solidão Eu vou bebendo, pra destruir essa saudade e não sofrer Só vai bebendo, só vai bebendo Mesmo com o meu coração doendo O meu pai é doutor, César Jardim das Oliveiras Mais Cristina Cheiro aí Alô meu louco, tomorão O meu pai é o erro Foi largar tudo pra ficar com você Perdi meu tempo e agora não quer me ver Mais uma ilusão Parou meu álbum de decepção Criei tanta expectativa pra nada E todo meu amor a quem não me amava Pra curar essa dor Me receitar um litro de cachaça E o que? Eu vou, eu vou Pra acabar com a solidão Eu vou bebendo, pra destruir essa saudade e não sofrer Só vai bebendo, só vai bebendo Mesmo com o meu coração doendo Eu vou beber, pra acabar com a solidão Eu vou beber, pra destruir essa saudade e não sofrer Só vai bebendo, só vai bebendo Mesmo com o meu coração doendo Escuta aí, Matheus É mais uma nossa, hein? Vai tocar no caminhão, mas de motos Para o meu parceiro, Bruno Quinta O meu maior erro Foi larga tudo pra ficar com você Perdi meu tempo e agora não quer me ver Mais uma ilusão Parou meu álbum de decepção Eita da expectativa pra nada Tem todo meu amor a quem não me amava Pra curar essa dor Me receitar um litro de uísque Eu vou, pra acabar com a solidão Eu vou beber, pra destruir essa saudade e não sofrer Só vai bebendo, só vai bebendo Mesmo com o meu coração doendo Eu vou beber, pra acabar com a solidão Eu vou beber, pra destruir essa saudade e não sofrer Só vai bebendo, só vai bebendo Mesmo com o meu coração doendo Para aí, doutor do Júlio Toca essa daí, fuga som Meu parceiro W, C, Deus Só vai bebendo, papai Vai ao Rodrigues Que esquentado, velho Fernanda Sout Vem cá comigo Vem o C, Deus Divulga aí, ô Caminhão Tenebroso Meu patrão Elias, lá em São Paulo Toca essa castorna É o vivo, hein? Bora lá Vaguinho, Vaguinho, na parede de ouro Toca! Vaguinho, Vaguinho, na parede de ouro Ao vivo do forrozinho, né? Os boicina, pinta Para, Eduardo, para, não E o cara Repete ao espelho, eu não saí Com uma forma discreta de dizer Conheço bem sua tinta e Deus Não vou ser tão direto com você Eu já imbatei sua reação Segurando a minha mão Meu sorriso vai olhar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existir ou não É se tornar um sim Quem sabe vai Deixa E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Meu parceiro Raimundi O top da mídia de chorazinho Tá comigo no forró E aqui no paredão Jonas do Figa Frutas Em frente ao espelho, eu saí Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua tinta e Deus Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segurando a minha mão Meu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Parcial ZBs da Glanova WCBs O oficial, viu? Estourou Bora Claudinho Vem aí mais um ano de mais isso Sete E nós tamo lá, hein? Eduardo Pareta, o pregunte né? Também tá com nós Cozado bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Tudo bem contigo, tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi de vestido Ou me trair E quando ele se falou da lingerie O que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Aonde que eu errei Se engratar O Alô Zé Especial, meu parceiro Foi um Foi um do Menino Express E aí? Sando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby Oi, Tony Tudo bem contigo? Tudo bem Liguei pra perguntar E se foi de vestido Ou me trair Eu nunca te trair Está na boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie E que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Se engratar E eu vou dar a instalações E eu te a esposa Obrigado pela presença E eu te a instalações Bora, Salamão Enfermeiro, bátil, lá é Salamão E o rapido é para o Rafael Lula, sol Lula, sol Somalização profissional Vai, vai Papinho Cedês Lá de Mareta Essas balandras As sonhadinhas E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vão, vai pra famela Fica doidinha E não vem sentando aqui Essas balandras As sonhadinhas E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vão, vai pra famela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta, senta, senta Vai, senta, senta Senta, porra Vai, caralho Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta aqui Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta aqui Senta, senta 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 Essas balandras As sonhadinhas E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vão, vai pra famela Fica doidinha E não vem sentando aqui Essas balandras As sonhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Jorraupau vai pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta, 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 senta Boa, vai pra lá E senta, 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 senta Senta, senta, senta aqui Senta, 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 senta aqui Senta, 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 senta aqui Vai bebê Ola, arrasou Minha mulher chegou fazendo aquele amoroso Era a mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Vem aí, faz isso, sete, dois mil e dezoito Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a farra vai ser diferenciada Contar-me meu cavaleiro, as novinhas só no pique E quando eu escutei, o grito da xerife Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a farra vai ser diferenciada Contar-me meu cavaleiro, as novinhas só no pique Quando eu escutei, quem sabe diz Cachor! Cachor! Minha mulher chegou fazendo aquele amoroso Cachor! Cachor! Era a mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Cachor! Cachor! Minha mulher chegou fazendo aquele amoroso Cachor! Cachor! Era a mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Eu desliguei meu celular, fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Contado em meu cavalo e as babinhas só no pique E quando eu escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Contado em meu cavalo e as babinhas só no pique E quando eu escutei o grito da galera Cachão, cachão, minha mulher chegou fazendo aquele amoroso Cachão, cachão, era mulher pra todo lado e eu correi no peito louco Cachão, cachão, minha mulher chegou fazendo aquele amoroso Cachão, cachão, era mulher pra todo lado e eu correi no peito louco Olha o gás, olha o gás Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Quem sabe aí O amor O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Só vai beber Só vai beber meu patrão Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Nada disso você deve entender Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Meu parceiro Paulo na barreira Para Paulo, meu parceiro, tamo junto Para ir dar barreira O Alonso é especial, meu parceiro Yuri Yuri de Belém Bora chicota Quem sabe aí Ela queima o arroz Ela queima o arroz E quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Mas ela honra demais E baixa minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela dá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o sistema é outro Bora Claudinho Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido aqui Eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo É o quê? É o quê? Tá doido aqui Eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa mesmo Pronto e acabou Ela queima o arroz E quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Mas ela honra demais Mas ela honra demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso pra malandro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Quem sabe diz Isso não é medo Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido aqui Eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa mesmo Pronto e acabou É isso aí, Gladinho Quem ama, cuida, né? Se não, negão, vem, cuida, pai Guariguinho Paredão Meu parceiro Álvaro Boy Eduardo Paredão Cuida, Eduardo Eduardo Paredão estourado Reginaldo do Par Quá, quá É pro meu vaqueiro, bora, vai Vai descendo Vai descendo, vai trabalhando Jonas do Frigo a Frutas A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Eu resolvi contar pra ela o povo Do meu passado Eu sou o vaqueiro do setor A boca apaixonado Nasci lá no pé da serra E criando bem do gato Tô tomando bandica Assim pra lá mesmo Matando a sede Bebendo leite de vaca Comprosco de milho verde Ontem cavalo bravo Rolando em cima da cela Rolindo cantar no galo E o que? Eu vi lá do setor Não tem Nessa cidade Eu sou chamado de Matuto Perto de Doutor Aqui não sou ninguém Só é bebê Eu vi lá do setor Não tem estudo Nessa cidade Eu sou chamado de Matuto Perto de Doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gato Bora, vaquinho Falei, cheio 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 Falei Falei, cheio Falei, cheio Falei Bebendo leite de vaca Comprosco de milho verde Ou também cavalo brabo rolando em cima da série Ouvindo cantar do galo Eu vim lá no setor Quando eu estudo Nessa cidade eu sou chamada de batuto Perto de doutor Aqui não sou ninguém Vai descer, vai descer Eu vim lá no setor Quando eu estudo Nessa cidade eu sou chamada de batuto Perto de doutor Aqui não sou ninguém É boa demais, Júnior Dia sete de julho A melhor festa da sua vida vai estar chegando É Chico, sabe você? Vai Você não vai beber, papai Vai Tem alguém apaixonado aqui hoje no Forrozinho Dedé? Levanta a mão com a sua gata do lado E faz o juramento do dedinho, viu? E beija na boca E o que? Vamos fazer o juramento do dedinho Com o seu menino Então fechou, o trato tá feito E aqui não tem assinatura E a gente sabe que é um beijo Ela só quer encontrar o coração partido E também a tenha sofrido Amor Vou oferecer o que eu fiz todo o meu peito pra ela Juntar a minha data com a panela dela Temperar a nossa vida e com a paz Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não tem sentido te dar casa comi na roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Eu quero ouvir o florrozinho Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito E aqui não tem assinatura E a gente sabe que é um beijo Fala, Nilton César Meu parceiro Nilton dela instalações Toma, Júnior Juntar É só quer encontrar o coração partido E também a tenha sofrido Por amor Por poder e sem ouvir Estou do meu peito pra ela Juntar a minha data com a panela dela Temperar a nossa vida e com a paz Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não tem sentido te dar casa comi na roupa lavada Se faltar amor Se tiver alguém apaixonado Canta aí, vai Vamos fazer Pode beijar na boca também, vai Então O trato tá feito Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito É que não tem acima, tudo a gente sela com beijo Equipe dos direitos de Timbaúba Tá comigo no forró Chama na abração e peça pra cá dos mais e na mídia Vem aí mais isso 7, 2018 Tony Luiz Forra de Mói Cleiton Gaviões E também o xerife Cuida Claudinho Vai Eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em palma de porque Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer Aí se você é gostosa Você só me desce na festa Você tá virando tequila Não me interessa E o que? Sabe por quê? Eu não te... Aí sim Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Eu não te largo Cê faz gostoso e dá pra eu ler de conversar Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beija Aí é swing, menino Vai me beija Pede eu faço A gente me balançou no quarto Eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em palma de porque Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer Aí se você é gostosa Você só me desce na festa Você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e dá pra eu ler de conversar Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Eu não te largo Eu não te largo Cê faz gostoso e dá pra eu ler de conversar Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beija É que eu faço É que eu faço A gente me balançou no quarto Vai me beija É que eu faço A gente me balançou no quarto Só vai beber Meu patrão deles Meu parceiro Clemio Badeira Quem tá feliz Dá um gritão aí Tem alguém apaixonado no forrozinho do Dedé? Vamos cantar, vamos cantar Eu briguei Estava fora de mim Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Tentativas em vão Como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Vão querer viver sem respirar Como querer apagar a chama de um vulcão Quem tá feliz aí? A galera da curtição Levanta a mão pra cima Todo mundo A curtição já chega Levanta a mão pra cima e grita Vamos ao pros Passa Passa, barão Meu parceiro Bruno E companhia Eu vou pro tanto É pra descer E grita no paredão Levanta a mão pra cima e bate na mão Eu vou pro tanto é pra descer Levanta a mão pra cima e bate na mão A galera da curtição Já chegou Levanta a mão pra cima e grita Uma galera da curtição Levanta a mão pra cima e grita E o que? E o que? Por que? A data e luz Porra, demais Ah, banda diferente Não bota a mala e bota a grande Pra dançar, desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Ô, abre o som do porta-mala E desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Ô, sai da frente, rapaz, sai, sai E a galera pede mais Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Tone luz que tá tocando e a galera pede mais Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera aí doidou Só quem tá soltando diz, diz, diz Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô E no paredão, e no paredão Divulga eu, Pedrinho Meu parceiro Ricardo Pressão Ricardo Pressão Uh, uh, uh Jonas do Friga Frutas Quem sabe solta a voz aí Por que você Eu sei O quê? Amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Ô, meu amor Amor, amor Somente meu Quem tá bebendo? Quem? Já tomei pó rispo Só vai beber, Vitinho Já vivei noites pensando em você Já dormi abraçado com a voz Beijando e pedindo Beijando e pedindo Pra sonhar com você Amor de rapariga É que é amor Amor de rapariga É bom demais Amor de rapariga Não tem confusão É bem convívio o negócio E ela não é santa Tu também não é É Adília Roberto A linda mulher E não é estressada Como você Não é a beijada Mas tudo que eu quiser Amor de rapariga É bom demais É bom demais, Júnior Faz parte da minha vida Eu vou correndo atrás Olha, amor de rapariga É bom demais É bom demais, menino Olha, faz parte da minha vida Eu vou correndo atrás Levante a mão pro céu E diga obrigado Eu Levante a mão pro céu Eu tô solteiro Qual é o seu estado civil 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 Ex-modelado Levante a mão pro céu Só quem tá solteiro Aí Levante a mão pro céu E diga obrigado Eu tô solteiro Qual é o seu estado civil Pedrinho Pedrinho, cedês Tô largado Estado civil Estado civil Estado civil Estado civil Ex-modelado Quem tá bebendo Pega o litro E levanta pra mim Só quem tá bebendo Levanta o litro Não tem ninguém bebendo Mas não Não posso Pelo amor de Deus Levanta o litro Levanta o litro Eu disse Toma 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 num gogó Vira o litro Vira o litro Mano e Rael Cadê você? Então Vira o litro Toma num gogó E diga Eu disse Pega esse litro E me dá num gogó Eduardo Paredão Ninguém da tua mesa tá bebendo aí? Toma num gogó Bota a morena pra beber Vai, vai Eu disse Pega esse litro E me dá num gogó Vira e vira Cadê a outra? As mulheres bebem parte que os homens Eu não sei disso E toma num gogó Eu disse Toma E toma num gogó Toma num gogó Renata Toma E toma num gogó Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Doutor Rui Alô Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Foi o meu pai que me fez assim Esmaltelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede O noite e dia No meio da putada O doutorzinho estourou Nada arrumado Só com as top do lado Sou playboy afamado Aonde eu chego tem alô E o que Alô P.K. Suspensão O meu amigo Alisson Barros Tamo junto, hein Sou conhecido como filho e papazinho Olha assim Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido muito mais Que o índio do paredor Meu prefeito doutor Júnior Tamo chegando aí no sol Vamos chorarzinho, viu Agora meu secretário, Reginaldo Foi o meu pai que me fez assim Esmaltelado e rapariguerim Bora mais, Vim Agora estourou Sou conhecido como filho Alô pra eu chego É a sede, o noite Diga no meio Da putarinho O doutorzinho Estourou Nada arrumado Só com as top do lado Sou playboy afamado Eu chego tem alô 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 pra mim Doutor Eduardo Doutor Eduardo Paredão Dá pra ir comigo Alô pra mim Chegou foi o Claudinho Claudinho do paizinho Tamir de Ataí Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho Papazinho Quem tá comigo é meu padrão de barrabeiro Estouro Mavi E o Marra Meu parceiro nonato Cachaceiros de plantão Tamo junto no forró